O incêndio começou por volta das oito e meia da manhã, quando o lugar já estava funcionando. Foram os próprios funcionários que iniciaram o combate às chamas. Mas o fogo só foi extinto com a chegada do corpo de bombeiros. O dono do local disse que havia muitos documentos no estoque que fica na parte superior do prédio. E por causa da quantidade de papel, o fogo se espalhou rapidamente, mas não chegou a atingir a loja de computadores, que apenas ficou tomada por fumaça. A suspeita é que possa ter ocorrido um curto circuito.